Nódulos na tireoide, tantas dúvidas, mas ela, a doutora Maite Pimentel, tira todas elas pra gente, tudo bem? Tudo bem. Como é comum e como gera dúvida, né? Esse assunto, nódulos na tireoide. Nódulos na tireoide é muito, muito prevalente, 60% das pessoas tem, ou seja, de cada 10 pessoas, 6 têm esse nódulo. Homens e mulheres? Homens e mulheres, mas mulheres muito mais prevalentes. Por que, doutora? Então, a gente tem a ver com vários hormônios também, receptores e incidência genética também. Então, o tipo histológico mais prevalente de câncer de tireoide, ele não é tão agressivo. Então, desses nódulos que quase todo mundo tem, 60%, só 5% pode ser câncer. Então, você que tá em casa, fez um ultrassom ou pela palpação detectou, calma, espere, procure seu médico, seu endocrinologista, que ele vai te orientar corretamente, tá? Tá. Então, primeira coisa, pra vocês em casa que nunca foram ao médico, não fizeram um ultrassom. Tá. Como é que a gente vê? A tireoide é uma borboleta que fica aqui embaixo do pomo de Adão nos homens, que é fácil de ver, mas ela aqui, bem anterior. Tem gente que acha que é aqui, aqui, não, ela é aqui, ó. Então, palpa com o dedo, ela é mais fofinha, ela é mais gordinha. E se você estiver palpando e uma coisa estiver mais durinha, pode ser um nódulo de tireoide. É lógico que o ultrassom, ele é muito mais sensível, você detecta nódulos menorzinhos, com o dedo só acima de um centímetro. Tá. Mas se você, em casa, começou o pescoço a ficar maior e um nódulo aparecer, tem que ir com urgência procurar. Um centímetro já é grande, não é? Já é grandinho. Tá. É maior que, assim, um feijãozinho. E esses nódulos, eles podem ser únicos ou podem ter múltiplos nódulos. Outra coisa que é muito importante, às vezes a pessoa tem um cisto. O cisto é uma bolinha de água, é 100% benigno. Os nódulos é que podem ser câncer ou não ser câncer, tá? E aí você fala, por que isso aparece em mim? De onde surgiu isso? Boa. Você sabe que a tireoide, ele é muito sensível à radiação. Então, quando a gente teve, por exemplo, acidente de Chernobyl, atacou a tireoide de quase todo mundo. Quando as mulheres vão fazer a mamografia, não tem que colocar aquele protetor na tireoide? Porque a radiação, ela é muito frequente de acometer essa glândula. Existem vírus que acometem a tireoide, existe câncer de tireoide. Estresse gera alteração? Pode aumentar os anticorpos, anti-TPO, anti-tireoglobulina, que é o Hashimoto, que é uma doença muito prevalente em mulheres, nove mulheres para um homem, em que o estresse, o nervoso, começam os soldadinhos a atacar a tireoide. E existe até a possibilidade, vocês que têm Hashimoto, de ter pseudomódulos. Como a tacatireoide, ela não fica lisa, ela fica uma ondinha. E às vezes a ultrassom parece que é um nódulo, mas não, é na verdade um pseudomódulo. E outra dúvida frequente, ah, então o teu nódulo no tireoide é isso que está fazendo engordar ou emagrecer. Não, nódulo de tireoide não tem a ver com o peso, tem a ver só se é câncer ou se não é câncer. O que altera o peso das pessoas é a função da glândula por inteiro. E aí a gente tem essas duas situações, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipo é quando ela trabalha para baixo. Então eu sempre falo, né, que a tireoide é o nosso grande combustível. Se estiver baixo, cansaço, parece depressão. Não quer acordar cedo, aumenta o peso com facilidade, queda de cabelo, perda de libido, inchaço. Às vezes inchaço nos olhos. E é que a tireoide está lerdinha. E quando ela está muito, muito ativa é o hipertireoidismo. Aí daquele exoftomia, que é o seu olho, esbugalha, pode ter a tireoide ficar maior, inchaço por inteiro do pescoço. Pode também ter sudorese, taquicardia, perda de memória. Então são situações que mexem com o organismo no geral. Vamos aos mitos e verdades? Doutora Maite Pimentel, é mito ou verdade que todo nódulo que aparece na tireoide é câncer? Mito. Então dos nódulos, somente 5% são cânceres de tireoide. Essa incidência vem aumentando muito, eu já falei aqui no programa, quase 10 a 17%. Por causa da insulina alta, por isso que a obesidade, ela é fator de predisposição para alguns tipos de câncer. Mama, toda mulher que teve câncer de mama, o ginecologista fala, você tem que emagrecer. Porque a insulina é um hormônio que aumenta a incidência de câncer de mama, de tireoide, de pulmão, de intestino grosso nos homens e de próstata também nos homens. Outro fator que tem aumentado muito é buraco de camada de ozônio, radiações e o bisphenol A, que são os plásticos esquentados, estão altamente relacionados com a produção de nódulos de tireoide. Tá. É mito ou verdade que nódulos na tireoide sempre apresentam sintomas? É super mito e aí que vai o perigo. Se você nunca poupou, nunca fez um exame, talvez você tenha e não saiba. E olha só, mulheres geralmente fazem esse exame, porque a ginecologista ela pede, porque faz parte do protocolo que a tireoide altera a menstruação. Os homens nem sempre fazem. Então você que é homem ou você mãe que tem seu marido, seus filhos, seus parentes, incentivem eles a fazer pelo menos uma vez da vida um ultrassom de tireoide. É mito ou verdade que somente mulheres podem ter nódulos na tireoide? Ah, mentira, né? Isso é mito. Todos podem, né? É muito mais prevalente nas mulheres, muito mais prevalente nas pessoas mais idosas do que crianças, mas todos podem ter. A grande prevalência, quase 70%, aparece na meia-idade, dos 20 aos 45 anos de idade. Então, nessa faixa etária que a gente precisa estar mais atento. Tá bom, já venho com as perguntas da plateia. Acorda-me, pessoal de casa, para a doutora Maite Pimentel. Vamos começar agora com a da Dani. Os nódulos na tireoide podem surgir em crianças. Notei um nódulo no pescoço da minha filha. O que fazer? Podem sim, viu, Dani? Então, assim, não é tão comum, mas existe a possibilidade das crianças terem nódulos na tireoide. E outra coisa que acontece mais do que o nódulo é o hipotiroidismo nas crianças. O que pode atrasar o crescimento, o centímetro final, a estatura final, pode dar uma perda de concentração, de memória nos estudos, tá? E uma lentificação dos afazeres e até um pouco de aumento de peso. Então, crianças com distúrbio de tireoide têm que ser tratadas também. Ótimo. A próxima pergunta é da Aline. Fui diagnosticada com hipotiroidismo e com o nódulo na tireoide há pouco mais de sete meses. Estou acima do peso, mas agora resolvi fazer exercícios e comer melhor. Porque ainda não consegui perder peso, o remédio pode estar errado. E essa é uma grande dúvida da maioria dos pacientes com o diagnóstico de hipotiroidismo, né? Primeira coisa, Aline, sim, a dose pode estar errada só com os exames de sangue que a gente vai ver. E isso altera. Não é sempre a mesma dosagem o resto da vida. O hormônio tireoide vai depender de dois fatores. Do peso da pessoa, a gente aumenta ou abaixa, e situações de nervoso estresse. E da absorção do remédio. Por isso que ele tem que ser de manhã, em jejum, sem nenhum remédio atrapalhando ele. Ele tem que ser ingerido sozinho. Outra coisa, existem várias causas de obesidade. Não só o hipotiroidismo, mas são mais de 28 hormônios que alteram o metabolismo. A parte alimentar, a parte do intestino, a parte de dormir direito, a parte de organização e disciplina. Então, para emagrecimento, você tem que fazer um check-up de todo o seu metabolismo, incluindo, claro, a tireoide. Tá. A próxima pergunta é da Carolina. Apareceu uma bolinha no meu pescoço que não dói. Qual exame preciso fazer para identificar o que é? Isso. Geralmente, quando a gente tem nódulos de tireoide, eles não doem. Até quando a gente tem, às vezes, um nódulo de mama, e quando é câncer de mama, ele não dói. Então, não existe essa associação. Nódulo que dói é câncer. Isso não é o contrário. Quando a gente tem um nódulo, a gente tem que fazer uma palpação com o médico e um exame de ultrassom, que é muito mais sensível. A gente tem um exame de ultrassom com o Doppler, que aí a gente vê também a vascularização. É esse exame a ser feito. Perfeito. A gente continua. Me dá mais um minutinho? Carol, ela vai falar sobre... Vamos continuar com as perguntas para a doutora Maite? Agora, a pergunta da Juliana. Existe alguma relação entre o aparecimento de nódulos na tireoide e obesidade? Resposta é não. Então, nódulos da tireoide não causam alteração de peso. Se a gente tiver multinódulos, um albócio multinodular, e alterar a função, e o exame de sangue alterar para o hipotireoidismo, pode sim ajudar a um ganho de peso, a um inchaço na pessoa. Então, quando a gente fala em peso, muitas pessoas lembram só da tireoide. Mas o peso, como falado, é a dieta e o exercício. É o fator comportamental. Vamos falar bem disso, porque agora é começo de ano que todo mundo quer dar uma emagrecida. Ah, começo de ano, vou fazer exercício, dieta, vou perder peso. Então, padrão comportamental é extremamente importante, a ansiedade ou a compulsão, que tem a ver com neurotransmissores cerebrais e hormônios cerebrais. O padrão de desbiose intestinal, então nosso intestino tem a ver com 30% do peso. Não dormir direito tem a ver com melatonina, estamina e adrenalina, que tem a ver com 20% do peso de vocês. O padrão de comportamento e disciplina e organização, porque não é só mudar uma dieta, é mudar o hábito alimentar. É uma regra, né, Rei, que você faz, por exemplo, você dá exemplo para todas as pessoas. Não é uma dieta, é o estilo de vida da pessoa, é o dia a dia da pessoa. E hormônios, então são mais de 28, e genética. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade muito maior de perder peso, mas a gente dribla o corpo com uns métodos, uns remédios, umas teorias diferentes de exercício que a gente vai conseguir. Então, foquem, façam seus exames, sejam disciplinados e comecem. Agora é hora de emagrecer, quem está determinado. Boa. A próxima pergunta é da Larissa. Fiz cirurgia de câncer de tiroides há três anos e não precisou de odoterapia. Vou precisar fazer um dia? Olha, uma pergunta que também muitas pessoas têm medo. Câncer de tireoide, tá? Existem quatro tipos mais comuns, o papilífero, o folicular, o anaplásico e o medular. Esses dois, que são os mais prevalentes, 70%, 80% dos casos, eles têm uma agressividade muito lenta. Então, você se fizer o diagnóstico, fizer a cirurgia, que a gente tira a tireoide inteira, tireoidectomia, você realmente vai praticamente ter uma cura. Quando que a gente faz uma iodoterapia, um raio transparente que queima? Quando a gente vê os linfonodos acometidos no ato cirúrgico, aí é uma prevenção, é um raio que faz para não ter uma metástase. Então, provavelmente, se você fez a cirurgia e não tinha acometimento modular, não vai realmente precisar. Porém, a gente tem que seguir um paciente pelo menos cinco anos com os exames de sangue e se isso alterar e algum linfonodo for acometido, sim, até cirurgia nova ou até fazer uma iodoterapia. Então, depende, não é todo mundo que faz iodoterapia. Perfeito. Doutora Maite Pimentel é médica, endocrinologista. O site da doutora Maite é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maite é arroba Maite, underline endocrino, Maite, M-A-I-T-H-E, Maite, underline endocrino. Não te vendo esse ano, né? Bom ano. Bom ano, Felizão. Será, né? Será um bom ano. Até breve. Muito obrigada, Rei. Tchau, tchau.